Meu nome é Favela, agora é sério. Estamos aqui com o Roberto. Roberto, boa tarde, tudo bem? Tudo. Roberto, o que você achou das declarações do Ricardo em que ele disse que retirou a denúncia? Eu fiquei sem entender, na verdade, né? Porque, tipo, eu fiquei sem entender nada, na verdade. Você continua com a denúncia? Você segue firme, quarta-feira você vai estar na Câmara aguardando que os vereadores abram a CPI? Vou esperar, assim, dia 7, agora quarta-feira eu vou voltar lá. Se não tiver, não der resultado nenhum, eu vou pra frente, né? Você vai pro Ministério Público? Com certeza, isso é com certeza. Quarta-feira, se não abrir a CPI aqui, você vai levar essa denúncia? Com certeza. Até Itapcirica com o promotor? Com certeza, vou sim. Na sua opinião, o Ricardo vai trabalhar na prefeitura? Cara, não sei, na verdade, né? Como ele falou pra você que ele só tava fazendo o BIC, eu não sei, eu não entendi nada, na verdade, o que aconteceu ali. Você só sabe que tá estranha as coisas. É, estranho, o negócio é estranho, né? Tá certo. Mas vai aguardar até quarta-feira, né, seu Roberto? Quarta-feira, com certeza, muito esperado. O senhor acredita nos vereadores? Com certeza, vou, com certeza. Tranquilo então, seu Roberto. Muito obrigado e uma boa tarde. Ricardo, na próxima quarta-feira provavelmente entra a denúncia lá que vocês protocolaram. Você tá aguardando, você vai assistir a sessão dia 7, quarta-feira? Eu vou, mas a minha eu retirei. Você retirou? Você tá sabendo? Qual foi o motivo? Eu vi que quem me prejudicou não tava sendo, não ia ser prejudicado. Quem ia ser prejudicado era eu mesmo. Então eu acabei tirando a denúncia e não quero mais confusão com eles, não. É bem a minha vida. Certo. Com essa retirada da denúncia, você pretende ser contratado pela prefeitura? Se eles acharem pro merecimento meu, se precisar do meu caminhão e eles me pedirem pra voltar, eu volto. Problema algum. Certo. Falou, Ricardo. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom dia.